O Superior Tribunal de Justiça rejeitou denúncia do Ministério Público Federal contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Márcio Michel Alves de Oliveira. O conselheiro foi acusado de constranger dois homens presos em flagrante quando ainda era delegado da Polícia Civil. Ele teria agredido os suspeitos com socos e chutes para que informassem o destino dado a um revólver supostamente usado por eles em um assalto. No STJ, o relator ministro Herman Benjamin considerou que a denúncia não tem os indícios mínimos de materialidade e de autoria, que são indispensáveis para a ação penal. O ministro afirmou que nenhuma das testemunhas ouvidas durante o inquérito confirmou qualquer agressão às vítimas. Além disso, outro delegado da Polícia Civil relatou ter conduzido os interrogatórios dos presos e não Márcio Michel de Oliveira.